Coisas que eu vivi, tanta força encontrei Sempre acreditei em mim, no que sei Coisas que aprendi, tanta lágrima chorei Quando quase desisti, te encontrei Vem pra mudar o viver, pra acalmar Vem pra ser meu par Coisas que escrevi, tanta nota já cantei Que me trouxe até aqui, só eu sei Coisas que perdi, procurando me encontrar Descobri amor em mim, quis te dar Vem pra mudar o viver, pra acalmar Vem pra ser meu par Eu sigo devagar Sem pressa pra chegar Vou sem medo de sorrir Nunca é tarde para mais Nada é em vão Quando se segue o coração Eu sigo devagar Eu sigo devagar Eu sigo devagar Sem pressa pra chegar Vem pra mudar o viver, pra acalmar Vem pra ser meu par Eu sigo devagar Eu sigo devagar Eu sigo devagar Sem pressa pra chegar Sem pressa pra chegar Vou sem medo de sorrir Nunca é tarde para mais Nada é em vão Nada é em vão Quando se segue o coração Quando se segue o coração Eu sigo devagar Eu sigo devagar Sem pressa pra chegar Sem pressa pra chegar Vou sem medo de sorrir Nunca é tarde para mais Nunca é tarde para mais Nada é em vão Nada é em vão Quando se segue o coração Nada é em vão Quando se segue o coração Eu sigo devagar Eu sigo devagar Eu sigo devagar Eu sigo devagar